Jack Chan nasceu de uma família humilde, mas desde muito jovem descobriu sua vocação em artes marciais e acrobacias. Ele é famoso por seu estilo de luta engraçado e atrapalhado, que sempre envolve em seus filmes. Jack tornou-se a maior referência em filmes de ação e comédia, então confira as 15 coisas que só Jack Chan consegue fazer. Jack Chan começou a desafiar a lógica e as razões humanas mesmo antes de nascer. Jack ficou na barriga de sua mãe nada menos que 12 meses, até que ela finalmente deu à luz em 7 de abril de 1954. Por ter demorado tanto para chegar e dado mais trabalho ainda para sair, ganhou de sua mãe um apelido, Bala de Canhão. Por ter sido criado na escola de ópera em Pequim, onde aprendeu a lutar, cantar e se arriscar, Jack sempre dispensa o uso de dublês em todas as suas cenas de ação. Não importa o quão perigosa ela seja. Alguns atores de Hollywood fazem suas próprias cenas de perigo, às vezes. Mas Jack faz sempre. As únicas ocasiões onde ele não utiliza dublês são em cenas mais calmas, quando seus personagens precisam andar ou dirigir. Em Police Story, A Guerra das Drogas, Jack Chan sobe em um ônibus de dois andares, em movimento, e salta através de um painel de vidro. Com isso tudo, Jack teve vários ferimentos pelo corpo. Em O Mestre Invencível 2, Jack tem que enfrentar um grande vilão do filme, Ken Lo, naquela que é considerada uma das melhores cenas de luta de sua carreira. Mas durante a batalha, o nosso querido ator é jogado em uma esteira repleta de carvão incandescente. O ator cai de costas e sai se arrastando. Jack teve várias queimaduras pelo corpo, e principalmente nas costas. Após se tornar rico e famoso, Jack Chan foi alvo da tríade, a máfia chinesa, que por várias vezes o assediou. Depois de uma ocasião onde membros da tríade tentaram atirar nele enquanto ele desembarcava de um voo, Jack resolveu tomar uma atitude. Ele se armou até os dentes para proteger a si mesmo e outros artistas até o final dos anos 80 e o início dos anos 90. Chegando, inclusive, a se envolver em um tiroteio contra bandidos, trabalhando para a máfia. Segundo o noticiário da época, Jack carregava até mesmo uma granada em sua jaqueta. Carregar armas de fogo é um crime grave na China, e Jack foi investigado pela polícia, depois de relatar o acontecido em entrevistas. Jack Chan é um homem de muitos talentos. Além de ator e artista marcial, ele também é cantor, diretor, produtor, roteirista e mais um sem número de coisas. Jack também tem uma grande facilidade de aprender outras línguas, sendo fluente em sete, como o mandarim, o cantonês, o inglês, o alemão, o japonês, o coreano e o tailandês. Ele também sabe falar inglês em línguas de sinais. Existem bichos fáceis de treinar, como cachorros, gatos e macacos. Outros são mais complicados, como corujas. Mas você já ouviu falar em alguém que tentou treinar um peixe? Através de comandos de voz falados em mandarim, cantonês e inglês? Jack conseguiu fazer com que o bagre obedecesse-o, girando na água ou mostrando sua barriga para ele. Na década de 90, era de se esperar que Jack começasse a pegar mais leve em suas cenas de ação. Mas no filme Quem Sou Eu, Jack provou que ainda era capaz de repetir os movimentos que o tornou famoso. Depois de algumas cenas de luta impressionantes, ele corre e escorrega pela lateral de um prédio, em Holanda. Uma cena incrível, e de acordo com a ficha técnica do filme, ela foi gravada sem o uso de equipamentos de segurança. A saga Police Story, aparentemente, tem muito o que oferecer. Uma cena que Jack tinha também arriscou sua vida, foi quando ele ficou pendurado por uma escada em um helicóptero, sobrevoando pela cidade. Antes de continuar essa lista, que tal você se inscrever no meu canal? Não custa nada. Com isso, irá motivar a gente a trazer vídeos cada vez melhor para você que é inscrito. Vamos continuar. No filme Primeiro Impacto, que é a terceira continuação da saga Police Story, Jack não estava feliz de simplesmente ficar pendurado em um helicóptero. Ele precisava botar sua vida ainda mais em risco, chegando mais perto daquelas hélices mortíferas. Na cena, ele vem descendo de uma colina, chega num precipício e salta de encontro a um helicóptero. Um erro de cálculo e Jack poderia ter morrido. Já é difícil aparecer uma vez no Guinness Book, onde só os maiores recordistas do mundo têm a honra de serem citados. Jack Chan está lá duas vezes. Na primeira vez que ele foi citado, foi por ser o ator vivo a realizar mais vezes as suas próprias façanhas em um filme. Na segunda, foi por ter mais créditos em um filme. No caso, Operação Zodíaco, de 2012. Além de estrelar e dirigir, ele também foi produtor, compositor, coreógrafo, diretor de arte e outras coisas a mais, totalizando 15 créditos em um único filme. Jack, como sempre, sabe elevar as coisas ao outro nível. Em 2007, num programa de TV alemão, o ator quebrou nada menos que 12 barras de concreto seguidas, com um ovo na mão. O ovo sobreviveu sem um único arranhão. Uma das suas cenas mais memoráveis acontece no filme Projeto China, onde ele fica pendurado em um relógio e cai de vários metros de altura, tendo apenas todos para amortecer sua queda. Jack, não satisfeito com apenas uma cena, ele fez mais duas para ter certeza que ela ficaria boa. Com tudo isso, Jack não teve ferimentos graves, mas na cena parece que ele quebra o pescoço. Mais uma cena do filme Police Story, onde Jack escorrega por um poste que ficava no meio do shopping, como uma árvore de Natal, repleta de luzes ligadas. Jack sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus, nas mãos e no rosto, e teve de passar um bom tempo no hospital. Mas até hoje, essa cena é lembrada como uma das maiores façanhas do cinema, realizada por um ator. Não havia um colchão lá embaixo, mas sim um quiosque com telhado de vidro. A queda acabou causando inúmeros cortes. Filme pós filme, Jack John arrisca sua vida, e isso já lhe rendeu vários ossos quebrados e experiências de quase morte, e dores que o ator sente até hoje. Ele nunca parou de realizar as mais diferentes façanhas em seus filmes. Um filme em especial, que quase o matou, foi Armadura de Deus, de 1986. Na cena, ao pular de uma árvore, ele caiu e bateu a cabeça numa pedra, sendo levado às pressas para uma cirurgia de emergência. Em decorrência disso, ele tem que conviver com uma placa de metal e um buraco na sua cabeça, que acompanham até hoje. Assista também o último vídeo aqui do canal.